Te Amo Te Amo Não Posso Mais Viver Assim Eu Fico Nessa Agonia Quando Será Que Vou Te Ver Eu Tenho Que Fechar A Porta De Vez E Tenho Que Te Esquecer Se Você Tem Outra Pessoa Por Que Que Vem Atrás De Mim? Pra Que Fazer Amor A Toa? Não Posso Mais Viver Assim Eu Fico Nessa Agonia Quando Será Que Vou Te Ver? Eu Tenho Que Fechar A Porta De Vez E Tenho Que Te Esquecer Te Amo Não Posso Negar Você Tem Que Me Entender Está Difícil Segurar A Barra De Ter E Não Ter Eu Não Vou Mais Ser Pra Você O Outro Sei Que Pouco A Pouco Meu Mundo Se Desfaz Eu Não Vou Mais Nunca Mais Ser Pra Você O Outro Sei Que Pouco A Pouco Meu Mundo Se Desfaz Se Você Tem Outra Pessoa Se Você Tem Outra Pessoa O Que Que Vem Atrás De Mim? Pra Que Fazer Amor A Toa? Não Posso Mais Viver Assim Eu Fico Nessa Agonia Quando Será Que Vou Te Ver? Eu Tenho Que Fechar A Porta De Vez E Tenho Que Te Esquecer Se Você Tem Outra Pessoa O Que Que Vem Atrás De Mim? Pra Que Fazer Amor A Toa? Eu Não Posso Mais Viver Assim Eu Fico Nessa Agonia Quando Será Que Vou Te Ver? Eu Tenho Que Fechar A Porta De Vez E Tenho Que Te Esquecer Se Você Tem Outra Pessoa O Que Que Vem Atrás De Mim? Pra Que Fazer Amor A Toa? Eu Não Posso Mais Viver Assim Eu Fico Nessa Agonia Quando Será Que Vou Te Ver?